Hoje é o sétimo dia da Guerra Santa No episódio de hoje eu vou mostrar pra vocês A situação do nosso quarto e assim O que a gente vai fazer hoje, o que a gente já tem feito Alguns itens da coleção já foram organizados Se tudo der certo até o final do vídeo eu vou completar aquele aéreo com caixas As caixas que eu pretendo organizar são essas Mas antes disso eu preciso emplastificar elas E mais primeiro eu tenho que limpar todo esse chão pra começar a limpar Escada, me obedeça Tá lá, pai Primeiro item a subir vai ser esse Esses dois já tá lacrado, não vou nem perder tempo Assim, já se passaram 10 dias que eu emplastifiquei Taquei gasolina, envenenei E assim, nada de cupim até agora Vassoura! Sobe, 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 sobe Tá lá, pai, já tá varrido com sucesso Vamos emplastificar o Mega Drive 2015, pai Tá lá, pai, já tá embaladinho E agora eu vou colocar ele lá em cima Mais um top na coleção Como que tá sendo feito o processo? A gente pega o console, verifica se tem cupim Verifica se não tem nenhum cupim dentro da caixa Manda um salve pro Igor, que foi ele que me deu de presente Fecha o console Coloca ele em cima do plástico stretch Coloca um durequinhos pra selar as caixas Tá lá, pai, mais um emplastificadinho Falta só mais 299 Shhh, recena Tá lá Esse meguinho aqui, ele não tem nenhum tipo de dano De cupim na caixa Mas dentro dele a gente pode ver alguma sujeirinha De telha de aranha Vamos revisar ele, vamos ver o que a gente encontra Gente, foi só um susto Ele não tem nada Nenhum tipo de poeira, nem nada E assim, tá em perfeito estado Vamos embalar ele Emplastificado e revisado com sucesso Eu queria mandar um salve pro tiozão Da casa do videogame Ele que me presenteou com esse Mega Drive russo aqui É caramba Um salve pro tiozão aí Assistiu até agora Dita a palavra Rússia no comentário Aos poucos o quarto vai ganhando vida novamente Não adianta ter pressa Tem que fazer devagarzinho Com amor e carinho Rapaziada, acabei de revisar aqui O Mega Drive compacto Esse aqui foi um presente que eu ganhei de um borracha E aqui o Mega Drive 3 Songa O Mega Drive do Brasil Ambos não estão com cupim Caixas estão tudo ok Lembrando, deixa seu like Se inscreve no canal do colecionador Dá trabalho de produzir esse tipo de vídeo Bem editadinho Tudo bonitinho Com uns cortinhozinho bonitinho É caramba O canal do colecionador tá voando Tá lá pai Mais duas caixinhas plastificadinhas E você não deixou o like ainda Bora colocar elas ali Só pra fazer esse trampo aqui Eu gastei exatamente uma hora Parece que é fácil Mas a gente tem que parar Pra resolver outras coisas Já se passou uma hora Desde o início das gravações Calor da peste Pensa numa caixa que deu trabalho Pra embalar Foi essa caixinha réplica aqui E essa daqui Foi uma borracha lá de Osasco Eu esqueci o nome dele Ele até colocou adesivo No colecionador Mais uma caixinha Tudo ok Vamos emplastificar ela As caixas pequenas Elas são ruins Porque você tem que emplastificar Tem que cortar Tem que centralizar E depois adesivar Passar a durex Foi isso que eu quis dizer Tá lá pai Isso é maluco Já tá no cantinho dela Mano é tão bonitinho Quando você começa a ver A coleção reorganizada Tudo bonitinho Tudo limpadinho Tudo indetetizadinho Tudo emplastificadinho Agora chegamos no chefão Põe no comentário Essas duas caixas Elas tem cupim Começando pelo Atari Flashback 10 Que nessa parte tem cupim Eu já cheguei a mostrar em outro vídeo A gente vai fazer uma varredura Pra ver se encontra algum inseto aqui dentro E a do Legends Core Que eu fui o garoto Propaganda desse console Mas ele Pra começar Ele tem mais de 100 jogos Na memória Inclusive Ele é um console Multiplataforma Ai multiplataforma A gente já fala disso aí Calma aí Será que a gente vai encontrar cupim vivo Dentro dessa caixa? Se inscreva no nosso canal Tudo que a gente encontrou Foi apenas um cupim Né? E um pouquinho de sujeirinha Dentro da caixa do Atari Só que assim Essa caixa Ela tomou um cálculo de dano aqui E ele teve um outro cupim Que saiu rasgando aqui Né? Deixa eu ver Isso aqui Isso aqui é sujeirinha Né? Então Mesmo assim Essa caixa será detetizada E amassada na marreta Dentro dessa caixa Encontrou alguns farelos Né? Da caixa Que foi deteriorada E um buraco ali Que aparentemente Eu estou identificando Que não é buraco de cupim Porque está muito largo E ele não tem rastro Parece que é um furo mesmo Né? Eu não sei se quando eu Quando eu comprei isso aqui Já estava assim Mas eu acredito que não Esse é o procedimento Que a gente faz Né? Quando a gente encontra cupim Né? Porque assim É a única maneira que eu vi Viável É você bater na caixa Para eliminar o cupim Se o cupim estiver ali dentro Ele morre amassado Tá ligado? Teve uma galera Nos últimos comentários Nos últimos vídeos Falou que isso aqui Bater com a marreta E estragar o papelão Não O papelão ele está 100% Né? De boas Tá? Então tipo assim Não danifica Até porque eu bato em cima De um De uma outra superfície Não em contato direto com o chão Mas se bater também direto no chão Não vai danificar a caixa Tá? Então está em ótimo estado Vou passar um veneno na caixa Aqui agora Não precisa passar muito Porque a caixa vai ficar lacrada Eu passei um pouquinho aqui dentro também Só para garantir Agora pensa num Atari Bonitinho mano Ó Cabe na palma da mão Alô Tectoes É maluco pai Atari Mini Aquela cerejinha do bolo É Caramba Disso que eu estou falando Tá lá pai A caixa está embalada Só essa caixa me gastou 20 minutos Imagina as outras Que cada uma tem um tamanho diferente Mano É missão borracha É missão Chegamos no chefão Será que o poderoso Legend's Core Tem cupim Rapaziada O procedimento é esse A gente Você te abre todos os videogames Tirar todas as peças Verificar todos os detalhes No Legend's Core A gente está com esse furinho aqui Do outro lado Esse outro lado A gente não encontrou Cupim dentro da caixa Só o vestígio dele A caixa vai entrar na marreta Claro né A gente tem que Aplicar o golpe da marreta Porque a gente tem que acabar Com a possibilidade De haver qualquer tipo de cupim Dentro da caixa Agora o procedimento de limpeza Passamos aqui um veneninho na caixa O Legend's Core de frente Ele é assim E esse aqui Foi o maior prejuízo que eu tomei O foda Quando ele entra Atravessa Faz o furinho Beleza É só um furinho E olha que o bicho atravessou Logo o código de barra O bicho é infeliz mesmo Eles não comem Como é que fala É borracha Nem cola Eles não comem cola E olha O foda que esse aqui Comeu Ele saiu Arrebentando Arregaçando a caixa Na fita ali Na cerejinha do bolo Que é demais Tá lá pai Conseguimos Senhor Valdenir Rodrigues Protegerei Amarei E cuidarei bem Com muito carinho O poderoso Legend's Core E um salve Pro grande Fê Caval Tá lá pai E o grande Fê Caval É o homem Que mais salvou jogos No poderoso Legend's Core E olha que da hora Acabei de colocar o 3DS Aqui também É caramba Clima de paz Sem nenhum cupim Tudo detetizado Tudo limpo E organizado E assim Essa aqui não é A arrumação definitiva Essa daqui é só Uma arrumação Provisoriamente Só pra gente Tirar as coisas do chão Pra dar andamento Pra matar logo os cupim Creio que posso voar Creio que posso jogar Meu mega Eu acredito Tá dentro de mim Em toda Guerra Santa Inúmeras vidas São perdidas E a cada batalha Um novo cupim E assim Nós iremos enfrentar Todos os cupins Desse quarto E eis que chegará O grande dia Seremos vencedores Seremos vencedores Dessa batalha E um mega sacrifício Será feito Botaremos fogo Em todos os cupins Do quarto Todas as tábuas Já estão ali A porta Já está aqui Já tem 2 litrinhos De gasolina Aqui ó Vai morrer gente Se você quer ver Essa porta Cheia de cupim Pegando fogo E esse monte de madeira Você tem que se inscrever No canal do colecionador Aqui agora Ah e se você Vem ao membro Do nosso canal Agora Você vai ter Acesso a conteúdo De cupim exclusivo Ajuda nós Pai No último vídeo Eu mostrei pra vocês Que o bendito Ele entrou bem aqui Na minha caixa De Nintendo Switch Eu vou mostrar pra vocês Os danos Bom como ele atravessou Por ali Ele acabou entrando Por aqui Vamos acompanhando Ó gente Eu abri toda a caixa Do Nintendo Switch Dei uma olhada Eu não encontrei Nenhum cupim Mas essas caixas aqui Você pode ver Que elas tem uma abertura E pra cupim Caminhar aqui É muito fácil Apesar que não tem Nenhum dano Nenhuma avaria Nenhum farelo Nem nada Só que vai entrar Tudo na marreta Principalmente essa parte Que tem furinho Né E por ela ter furinho Vocês podem ver Que ele pode ter entrada ali E ele pode estar cavucando Por aqui e por dentro Mas ele ainda não se espalhou Tá Mas então a caixa Será envenenada Será amassada E né E será emplastificada O que toma muito tempo É isso Você tem que abrir Conferir Limpar Detetizar Isso toma muito tempo Essa caixa Ela tem dois andares De papelão Então eu dividi Na fita lina Uma vai ficar No andar de baixo Né A gente vai colocar Aqui em cima E vamos colocar A outra no andar de cima Tá lá Pai Isso é maluco Parece que não Mas eu gastei 14 minutos Pra fazer esse trampo aqui Pensa num trampo chato Que é satisfatório Ao mesmo tempo Agora eu vou revisar A bateria do Playstation 1 O Oya E o Neo Geo Mini Caixa do Oya Toda aberta aqui Só os pedaços aqui Né E ela só tá sujeira mesmo Poeira mesmo Não tem cupim Nenhum tipo de inseto O Oya E o PS1 Mobile Aqui Funcionando perfeitamente É Pera aí Funcionando foi foda né Acho que é Sobrevivendo perfeitamente Um abraço aí Pro Enio Flávio Lá da França Salve Enio E aí Será que vai dar bom agora? Sim ou com certeza? Olha que louco mano Brasil que a gente quer Funcionando perfeitamente pai E o da hora é o que? É você tirar ele Né E testar ele né mano E a gente tira aquele X1 de nostalgia né mano Último chefão Põe no comentário Esse é o Brasil que a gente quer mano Que demais Já perdi o Cris meu homem Tá lá pai Tá lá mano Tá lá Matamos o dia cheiro Mais um jogo salvo No desafio Vem na vibe Do colecionador Jogo de número 159 Salvo Entre os cupins Que demais Tá lá borracha mano Tá lá borracha mano Tá lá que obra linda mano E tá aí ó Console funcionando perfeitamente Zero cupim Os três Os dois consoles E a bateria Tudo ok Assistiu até agora Dita a palavra Oia Dá aquela respirada Eu tô com cheirando a cupim mano É caralho Quanto mais eu mexo Nessa porta aqui mano Mais ela entra em decomposição Cê é louco Eu ainda vou fazer um vídeo Tá gente Mostrando Eu abrindo tudo Essa porta Porque eu acho Que a rainha cupim Ela deve tá aí dentro Vamos voltar aqui de novo Para as atividades Né Porque mano É cansativo Eu não sei se eu falei Nesse vídeo Mas eu tenho a cueca Do Mega Drive Bom Aqui eu gastei Mais de uma hora Para limpar Verificar E plastificar E também salvar Um joguinho Não dá nada Bom Tudo esse tempo A gente conseguiu Encaixar o Oia Ali Conseguimos encaixar O Neo Geo Mini Ali do lado Do Nintendo Switch E encaixamos O Power Adaptador Junto com o PS1 Ali Não ficou exatamente Do jeito que eu Não queria Por quê? Porque eu não gosto De deixar a coleção Para fora Assim igual Até essa caixa aqui Mas Provisoriamente Só para a gente Ganhar espaço E deixar tudo organizado A gente vai trabalhando Assim Até a A gente chegar Do outro lado Do quarto E matar tudo Depois que a gente Limpar tudo Exterminar tudo Aí A gente se preocupa Em reorganizar Todas as caixas Bonitinho E detalhe Uma naftalina Já foi de arrasta Para cima Se você quiser ver Como tudo isso começou Tem um card Aparecendo na tela E todos os outros cards Na descrição Desse vídeo Se você acha Que o nosso trabalho Vale a pena Considere se tornar um membro Ou ajude o canal Do colecionador Com pix Claro É só se você quiser É só se você quiser É só se você quiser Mas procura querer Borracho Porque isso ajuda demais E fortalece o rolê Assistiu até agora Digita a palavra Cupim no comentário Essas edições Estão muito boas Né mano Resumão do vídeo A gente conseguiu Arrumar toda essa prateleira Aqui Conseguimos encaixar Mais um pouquinho ali Um pouquinho lá em cima Outro ali Varrer o chão do quarto Que tava nervudo E limpar e detetizar E pendurar todos os consoles Clones ali em cima Card na tela A guerra santa Contra os cupins Aqui no canal do colecionador Continua Se você não quer perder essa saga Então já segue nós pra mais Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos